Previamente eu havia sido tratado como minha filha, minha noviça. Neste momento, Santa Maria disse, minha amada filha, sua voz estava muito séria. Minha amada filha, ouça, cuida das mulheres. Diga precisamente o que eu tenho a dizer, e diga ao seu superior sobre isso. Assim como eu disse previamente a você, se as pessoas não se arrependerem, Deus irá mandar uma punição terrível. Quando isso acontecer, será mais severo do que nunca. Ainda pior do que no tempo do dilúvio, um fogo irá cair do céu. A maior parte da humanidade será destruída. Nem sacerdotes, nem fiéis serão poupados. Os sobreviventes estarão tão desolados, que invejarão os mortos. As únicas armas que restarão a você serão o rosário e o sinal do meu filho. Rezem o rosário. Rezem pelo Papa, bispos e padres com o rosário. O mais forte julgamento cairá sobre a igreja. Satanás se infiltrará na igreja. Cardeais irão se opor a cardeais, bispos contra bispos. Aqueles sacerdotes que me venerarem, serão desprezados e atacados. Igrejas e altares serão profanados. A igreja estará cheia com aqueles que aceitam o compromisso. Satanás irá levar muitos sacerdotes e religiosos para longe de Deus. Ele se concentrará principalmente sobre as almas consagradas. A perda de tantas almas me causa grande aflição. Não haverá perdão se os pecados continuarem a crescer. Não tenha medo de dizer ao seu superior sobre isso. Ele saberá como lhe encorajar. Rezar e fazer reparação. Aquelas foram palavras duras. Obrigada. Obrigada. Amém.